Oi pessoal, aqui ó, que bonito Esse lugar aqui Vou mostrar pra você Olha só O visual Esse aqui é uma, esse é a residência Viu onde eu tô, isso é no meio das residências aqui Bonita demais, né? São casas, casas muito chiques também Casas muito chiques Parei aqui pra dar um Dar um close-up pra vocês Incrível, incrível Tá Muito bonito Ok pessoal, um abração, bye bye